Terapia da Alma, com Padre Luiz Miguel Duarte Pensamentos positivos são pensamentos saudáveis. A essência da cura está em abrir nosso coração ao amor incondicional de Deus. Escute seus pensamentos. Se você ocupar-se com pensamentos negativos, sua mente acreditará em você. Pense positivo. Fique bem. Você ouviu Terapia da Alma. Apoio, Paulos Editora. Apoio, Paulos Editora. Apoio, Paulos Editora. Apoio, Paulos Editora.